Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu decidi responder a uma pergunta que eu recebo com muita frequência no meu Instagram, principalmente ali nas caixinhas de perguntas, que é a questão de como você se mantém motivado diante das crises, diante das dificuldades, diante dos problemas. Se você pegar, por exemplo, a questão da pandemia, muita gente preocupada com essa questão, com o futuro da economia no nosso país, muita gente preocupada com os próprios empregos, muita gente preocupada também com a saúde da família, aqueles que têm na sua casa, as pessoas que são em grupo de risco, estão ali se sentindo continuamente, pisando em ovos ali, para tentar proteger as pessoas que amam. Enfim, no meio desses desafios todos, nós temos uma coisa muito comum na humanidade, que é o assunto crises, sempre houveram crises e vão continuar acontecendo as crises o tempo todo. E a questão é, diante dessa quantidade imensa de preocupações, dessa quantidade imensa de desafios, nós temos ali o líder. O líder, que é aquela figura central, que vai dar direção para as pessoas, que vai muitas vezes passar segurança para as pessoas, esse líder está ali com os seus próprios dilemas e tendo que manter o estado emocional da sua equipe. E aí começa um grande desafio, aí começa um grande desafio. Não é à toa que eu recebo essa pergunta com tanta frequência. Então, eu vou te dar aqui uma estratégia que você pode usar para se manter motivado. Eu costumo dizer o seguinte, o seu maior dever como líder é proteger a sua confiança. Se você já acompanha os meus vídeos há algum tempo, você vai entender isso aí. Cara, eu sempre falo esse negócio para vocês. Mas eu quero que você entenda o seguinte, vamos dar uma aprofundada nesse assunto aí. Quando eu falo assim, o maior dever de um líder é proteger a sua confiança, o que eu estou lhe dizendo aqui, de fato, é que você deve proteger o seu estado. O seu estado, por exemplo, o Tony Robbins, que é uma figura mundialmente conhecida, ele usa uma fórmula que eu acredito ser muito boa nos momentos de crise e que você deve se atentar a ela. Essa fórmula aqui, se você prestar bem atenção nela, você muda o teu estado emocional na empresa, você muda o teu estado emocional dentro da sua casa e nós sabemos que a qualidade da sua vida é a qualidade do teu estado emocional. O Tony Robbins diz o seguinte, são três palavrinhas que eu quero que você se atente aí. Primeiro, estado. Depois, história. Depois, estratégia. Essa fórmula, estado, história e estratégia, é o que o Tony Robbins usa na vida dele até hoje e é o que ele recomenda para as pessoas até hoje. Eu tenho aplicado isso constantemente com os meus executivos e a coisa funciona. Então, funciona assim. Nós temos um cérebro de milhões de anos, um software que está operando aqui na nossa cabeça de modo primitivo, que está acostumado a olhar para as coisas com pessimismo, está acostumado a procurar encontrar uma situação de risco, de ameaça e que lá atrás, nos nossos ancestrais, isso funcionava. Só que agora, amigo, no século XXI, esse software continua operando como se você estivesse lá na savana. e isso não lhe torna alguém apto a viver com confiança, com otimismo e com estratégia. Então, estado, estado, é a situação que você se encontra para enfrentar as coisas que acontecem no seu dia. São um conjunto de sentimentos que você está sentindo agora que causam esse negócio chamado estado. Quanto melhor é o seu estado, melhor é as coisas que você está contando para si mesmo. Então, aqui nós entramos na fase da história. Então, quando você está trabalhando o seu estado, quanto melhor ele está, melhor a história que você está contando para si mesmo. Quanto pior ele está, pior a história que você está contando para si mesmo. E dependendo da história que você está contando para si mesmo, você vai ter uma estratégia para lidar com aquela situação. Por exemplo, a pessoa chega em você e diz, olha, vamos imaginar que o seu diretor ou presidente te chama na sala dele de supetão e fala, olha, nós vamos ter que fazer um corte aqui de 30% da nossa equipe. Você vai ser responsável por escolher 30% do seu time para demitir-os até o fim da semana. Imagina isso. Você está diante de um problema, não é isso? E problemas para líderes tem que ser café da manhã. O líder é aquele que é pago para resolver problemas. Então, quanto mais problema a empresa tem, melhor é para você. É assim que funciona. Esse é o jeito positivo de olhar para as coisas. Mas vamos aqui se ater a essa situação. Você vai ter que fazer uma demissão, um corte de 30% na sua equipe. Pessoas que você se importa, pessoas que você já criou um certo laço de amizade, de carinho, de respeito. E agora? Você vai ter que demitir essas pessoas. Nesse momento, se o teu estado está ruim, se você está em um estado escasso de pessimismo, de medo, de cansaço, de estresse, de preocupação, etc. Se o teu estado está em escassez, qual você acha que vai ser a história que você vai contar para você? Meu Deus, isso é demais para mim. Mas que coisa injusta. Por que vai acontecer esse negócio de pandemia, etc, etc, etc. E qual você acha que vai ser a estratégia que você vai criar para lidar com essa situação? Uma estratégia ruim, limitada, escassa. Então, o que nós estamos discutindo aqui é como você faz para se manter motivado em momentos como esse. Momentos decisivos, problemas, crises. O que você deve fazer? E ter uma técnica para você lidar com isso. Ter uma técnica para você trabalhar o seu estado. Porque é do seu estado que você vai contar as histórias para você e vai definir as estratégias. Quanto melhor o seu estado, melhor a estratégia que você define para enfrentar cada situação. E não tem nada tão poderoso para melhorar o seu estado quanto duas coisas. Primeiro, exercer a gratidão. Se você começa o teu dia olhando ali para pelo menos três coisas que lhe deixam realmente grato, coisas que são verdadeiras dádivas na sua vida e você olha para aquilo e contempla com o sentimento de gratidão aquelas três coisas. Se você investe um certo tempo nisso, você vai perceber o quanto o teu estado começa a melhorar. presta atenção nisso. É impossível sentir medo quando você está sentindo gratidão. E a segunda questão para melhorar o seu estado, protegê-lo, são os exercícios físicos. Quando você se movimenta, não importa qual é o exercício especificamente, mas quando você se movimenta, pode ser até algum exercício de respiração, você manda mais oxigênio para o seu cérebro. Esse estado de mandar mais oxigênio para o seu cérebro, mais combustível para o seu cérebro, torna você mais predisposto a enfrentar os seus desafios. Então, se você quer se manter motivado, você tem que prestar atenção nisso agora. Estado, história, estratégia. São esses três pilares que ao você trabalhar, começando pelo seu estado, você muda a maneira que você encara os problemas do seu dia a dia. O controle já não está mais nos problemas, mas em você, no seu próprio estado emocional. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a compartilhar com as pessoas que são importantes para você. Pessoas que agora você sabe que estão enfrentando batalhas, desafios aí no seu dia a dia e que de alguma forma esse vídeo possa ser útil. Também, se fez sentido esse conteúdo para você, lembre-se de deixar o seu curtir. Depois de se inscrever no nosso canal, é muito importante para você ter aqui acesso às nossas conversas. E também que você deixe o seu comentário. Quem sabe eu escolhei a sua dúvida, o seu comentário para discutir em um próximo vídeo. Combinado? Um grande abraço e nos falamos no próximo vídeo.